Tem um ward, nem vale a pena gankar lá ele. É assim que joga de mama, né? É bafurando aos pouquinhos, né? Pelo menos os que eu vejo jogando de mama nunca fazem a bafurada inteira. É só tiquezinho, 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 tiquezinho. Nem vou gankar aquelas duas wards. Já durou pôr as duas wards. Não vai que eu não tô de blink, tô de beats. Ata o rei. Não vai que eu não saio, cara, que merda. O que a gente tinha é só lumi, que é suporte. Opa! 1 ou A2? A1, né? Isso aqui é merda, velho. Mano, isso aí vai dar merda, velho. Tem um noquezinho que invadiu o buff ali? Acho que não. O buff da baleia. O bom que veio dois de cooldown logo, né? Que a gente roubou o dedo. Vamos ver, na real. A baleia consegue fazer o buff dela sozinha? É quanto de cooldown que fica? Doze e meio. Um zoom muito estranho, né? Mano, esse mira é idiota? Ele é maluco da cabeça, pô. Que porra de invade é esse? Entre torres, tá ligado? Vamos conseguir matar. Tem react de novo hoje? No final da live, provavelmente. Assistir o Mukirana de novo. Eld the King. ULtmate está preparado! O meu coração. Ele é só o suco. Em minha ult vai, vai se foder... O que é isso? Oi! Ai! Eu devia ter dado o dash pra Lame, né? Não pro rumo do... Não pro rumo do... Do Tsuko. Aquele homenzinho sem ult eu consigo ganho cá, hein? Qual é o dia que meu ping tá 150? O meu tá ficando em 300 nas partidas do Noguinho. Em algumas partidas. Pra console vai ter pros consoles novos, Diego. O Smat 2. Será que esse cara não deve avançar nunca, né? Tem um buff aqui? Tem hora que minha 1 não cancela, velho. Não entendo essa porra. Tem hora que eu fico cancelando a 1 pra fazer o combi de baforar e cancelar. Ah, bafora a cancelamento até hora que eu não cancela. Acho que eu sei o que eu faço de errado. Eu mantenho o botão esquerdo pressionado. Você tem que soltar o botão esquerdo do mouse. É isso mesmo. O inimigo está acertado! O inimigo está acertado! Dá uma puta, velho! O cara tinha a Shell ainda, vai tomar no cu. Shell, soup, out, suco. Chegou um Anhu também e não tem pra onde eu fugir mais. Mas, gente, vocês sabem que Mesmo vocês não indo pro 2 O birra das skins O 1, ele vai de base, mano Só ver o servidor como é que tá, pô O servidor, nem chegou o 2 O servidor tá todo cagado Todo largado Que dano que eu dou, velho Crende o Spy Ok Oh, man, lost an ally Enemy ultimate incoming Your right tower is under attack Tirar aquela ward ali embaixo Fazer mais uma O e vou dar B Mano, eu não tô upando minha ult Porque eu tô errando essa porra de ult, velho Quando eu começar a acertar ela, eu vou pôr ela Now this should turn some head Enemies behind us You're warming up now That's a killing spree On my way Come on Get these space until we get there Errei me a 2, velho This should be Errei me a 2 nessa merda, cara Matava um rosto se eu não errei me a 2 Mas podíamos puxar hoje Porque era do ADC Mas que não tiveram tanta coragem Ah, velho Cadê vocês? Cadê o Genk? Cadê o Genk? Aedes ult. Tissuco. Que lucida de Aedes, cara. Marte sem ult. Não valeu a pena, né? Valeu. Só que o Ymi pegou o kill, né? Talvez valha a pena por conta que o Ymi pegou o kill. E mataram o Ymi também? Então talvez valha a pena. Eu vou lá defender aquele blue buff. Talvez o Xing possa tentar invadir. Olha, a minha seguida não cancela, velho. Mas tem isso. Solapada a monstrão. Valeu, Pac-Fei-Roy. Estamos juntos, valeu. Projeito sobre o meu cavalo. Nóis demais. Você está se acertando agora. É uma espécie de kill. Entendi. Ah, cara. Eu perdia um alívio. Defenda a linha de middle. O ultimato está abaixo. A sua torre middle está sob ataca. Você está indo, Wain. O Romita nasceu de gêmeos com essa manticora? Ah, que slow. Foi o ult pra... Pra... Pra zonear. Foi o ult pra... Zonear. Tá ligado? Mas a gente da mama soltando fogo aos poucos? Sim. Na raiva, tipo assim, os players que eu vejo jogando de mama, eles só fazem assim. E eles jogam melhor do que eu. Eu antigamente fazia como? Eu fazia isso aqui, ó. Só que os caras que eu vejo tudo, eles jogam bafurando aos pouquinhos, tá ligado? Quando você mama, você soltou fogo aos poucos? Ah, cara. E aí, aí, aí. Ah, cara. Você perdeu um alívio. A sua última torre está sob ataca. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Eu vou fazer Polly não. Vou fazer Bancroft, Tykons e a... E a Tahut. Acho que eles matam a sensualidade. Acho que era... Acho que era... Ah, acho que era... Matou o cara no ar. Tem bomba. Ah, cara. Ah, cara. O boneco é um pouco forte, rapaziada. Que que é isso? WTF? Você besta, viado. Não tem segredo. É só acertar a ult. Não tem segredo. Você está se acertando agora, isso é uma espécie de matemática. Você está se acertando agora, isso é uma espécie de matemática. Isso é uma espécie de matemática. Double kill. Vou tentar de novo. Caramba, é muito forte. Por que a galera não joga com ela tanto? Porque eu conheço da ranqueada só o Boltz joga com esse boneco. O Boltz e às vezes o Decoy. O Decoy é um boludo. What the fuck? Hã? Filha da puta! Por que que tem um Xingqian aqui, véi? Criamos o Boltz montar aos poucos. A mama explodindo em menos de 5 segundos. E olha que ela foi nerfada, tá? Ela foi nerfada algumas vezes já com a questão do dano dela. Ela só voltou a ser buffada no último patch. Que fizeram que o Life Shield pegar na 1 dela 100%. Antes não pegava 100%. Não, não, não. Tô sem speed, filha da puta! O meu da esquerda já sumiu, véi. Nossa, ela tá todo torto agora. Ui, ui, ui. Jotun de Life Shield salvando. Mano, o movement speed do Jotun dela salvou ela. O movement speed que essa Jotun aqui dá pra ela, salvou ela. Cadê? Isso aqui. Por que ele é a rua? Filha da puta. Sai dessa torre aí, irmão. Um alívio já foi destruído. É o momento que alguém os abençoou. Eu não gosto de ver o seu rosto. Eu preciso de dinheiro agora para fechar o meu inicial Esse nome é um god fraco ou nerfado? Eu preciso de 200 reais de força para fazer com que ela caçada da maus faça normal Mas é boa, só que ela é um god muito... eu sinto que ela é meio igual a Nith, muito previsível, muito fácil de counterar Mas ela é boa sim O problema dela também é igual a Nith e Cupido O maior dos players que jogam com ela não sabe usar ela, nem os caras que tem quintas estrelas Cara, mede crítico e ta que basta, tá ligado? É isso? Não acharam boneco ruim não, só acharam... como eu falei, fácil de counterar Vamos lá, Las Vegas Nossa, eu queria fechar o inicial Nossa, eu queria fechar o inicial Mas não sei, eu vou fechar o inicial Mas não sei, eu vou fechar o inicial Mas não sei, eu vou fechar o inicial Sabia que sua defensa foi na 1 dela em cada cache? Fiquei sabendo disso aí, só que ainda bem que eu não enfrentei essa porra ainda. Então a Soul Jam funciona em cada cache da 1 dela? Tipo assim, 1 stack, 2 stacks, 3 stacks, proc... ou não? Porque esse sim é quebradíssimo, tá? O Kira brincou? Contra o Mitsukami fez blink, nossa, eu não deixava barato não, viado. Ah, eu saí sem querer, eu saí sem querer, eu queria ficar dentro dos irmãos, velho. Eu saí dele sem querer, filho da puta burro que eu sou. Mano, no desespero sai de dentro dos irmãos sem querer, velho. Levou duas fênix, dá pra levar a terceira... Uma baleia, tem teleporte? Tem. E vai ter o Avionic aqui, ó. Nightmare! Nossa, ela mamou. Ela vai ter ult daqui a pouco, viado. E aí, o Fudeback, bom? Um inimigo foi salvado! Oh, a Meduspergo tá cuidando do meu velho. Never an underdog, double kill! Shut down! Boom! Roasted! More time, Medus! Be careful! Return the base! We gotta get them back for that one, they got our friend! Aye. Wahoo! Wahoo! Oh, God. Oh, God. Completed! Attack! Fire giant! Yeah! Oh, God. 3 1 5 2 3 Aquele que foi embora, não? Partida sem partida não. O que? Um, um! Agora vou bater um bocado forte O pai tentando nada, a vida foi sugada Tô ficando bolado Toda hora que eu vou em alguém Surgiu três cara em volta Tudo bem que eu tava aqui, entre fênix Tava ali Precisava de tudo Rebentaram o pai Rebentaram o pai, rapaziada Sumiu Sumiu, quinhentos, setecentos Mano, a minha um tirou setecentos dele Que merda é essa Não falou nada ainda, ô Legacy Eu mandei mensagem pra um dos caras Agora vou mandar mensagem lá no Discord deles Rebenta o pai Rebenta o pai Rebenta o pai Rebenta o pai Vem cá Que boneca é isso aqui, velho Cara, a mama é muito forte, velho Por que a galera não usa ela? Ela é muito forte, cara Gigi, né? Gigi?